Adorar, Senhor, te dar o meu louvor Quero me encostar, vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso te abasco Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e não faz Não mereço o teu amor Não mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim Purifica-se minhas Purifica-se minhas O seu sangue remitou O seu sangue remitou Que ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me encostar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso te abasco Só quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão vazio Sou pequeno e tão vazio Sou pequeno e tão vazio Não mereço o teu amor Eu não mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre que dá minha dor Purifica-se minhas O seu sangue remitou Me ajude a ser fiel Pois eu quero chegar no céu E te adorar, Senhor Pra te adorar Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me encostar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor Nunca posso te alabar Quero me encostar Quero me oferecer Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Que eu vou receber Que eu vou receber Que eu vou receber O meu páscoa te abaste Quero me oferecer Me humilha aos seus pés Porque santo tu és Bem, meu louvor recebeu O meu louvor recebeu